Olá, Edgrada! Nesta quarta-feira, dia 30, estamos começando a comemorar os 22 anos de Copa Zenidin de Jiu Jitsu aqui em Ponta Grossa, lutas de solo e submissão. Todo mundo convidado amanhã, quarta-feira, dia 30, às 19h, na Praça Zenidin. Toda a comunidade da arte suave, pontagrossense, quem quiser participar está convidado. Valeu, galera! Hey, caveira!